Oi, pessoal! Tudo bem? Estou aqui de volta, né? Nesses raros momentos, nessas raras aparições que sou uma pessoa que vem de outro planeta, então eu necessito de um tempo isolado no mundo, no universo, das pessoas, para resgatar minha energia e poder transportar para vocês coisas boas. Parece que eu inventei esse discurso, mas na verdade é o que realmente acontece, por mais louco que seja, mas... prazer, eu sou louca. Bom, gente, brincadeiras à parte, eu estou aqui, né? Depois de alguns meses sumidos, de costume, para dizer para vocês que estou com saudades. Estava com saudades. Decidi voltar. E... Laura, novamente. Pois é, tirei o roxo do cabelo. Eu mesma. E achei que daria um bom vídeo esse. Eu já estava pensando em gravar e algumas pessoas que me acompanham deixaram deixar um recado no Instagram aqui, sugerindo que eu gravasse um vídeo falando como eu fiz, já que eu fiz em casa. Então, primeiramente, quero dizer uma coisa. Eu perdi minha parceria com o YouTube, tá, gente? Então, isso me entristeceu muito. Mas eu compreendo que, afinal, fiquei um ano sem postar, né? Eu postei dois vídeos, eu acho, em 2017. Eu estava com problemas de saúde. Ainda estou investigando, né? Mas algumas coisinhas já estão aparecendo. Mas vou falar sobre isso quando tiver um diagnóstico fechado. Por enquanto, não tem nada que possa ajudar ninguém. Então, não tem sentido eu falar. Mas já apareceram alguns problemas que eu tenho que solucionar. Bom, mas o assunto de hoje é para dizer, então, o quê? O canal vai se focar em soft-spoken, homem. Ou seja, eu não vou fazer aqueles tuk-tuk, nem small songs, né, sons de boca. Eu vou simplesmente falar em soft-spoken. Então, se você está chegando agora no canal, não sabe o quê? ASMR. Está se invocando porque eu estou falando muito baixo. Tem em UTQ. Esse é um canal de soft-spoken. ASMR. ASMR é soft-spoken, tá? Fala suave. Então, falar baixo é proposital, ok? Então, se você se irrita com gente que fala baixo, eu estou desculpa, mas esse é o meu jeito, tá? Bom, gente. Então, eu vou falar sobre cabelo hoje. É impossível não falar porque quem me acompanhou há um certo tempo, faz mais de um ano que eu estava com cabelo roxo, rosa e violeta, eu estou tornando essas três tonalidades. E eu nem pensava em ficar loira, mas era um impulso, assim, uma vontade de me dar. Eu comecei a ver umas fotos antigas minhas e bateu uma saudadezinha, assim, de ficar loira. Só que estava muito escuro no meu cabelo. Eu pensei, meu Deus, como eu vou chegar nesse tom sem ficar careca, né? Sem ter corte químico, que era o meu maior medo. Então, eu comecei a pesquisar muito, e eu já tinha feito um teste em novembro do ano passado, com uma coloração, ao invés de usar descolorante, né? Que agrede muito o fio. Eu tinha usado uma descoloração. Só que eu só usei descoloração, ficou amarelo, não gostei. Pintei de rosto de novo. E dessa vez, eu fui adiante, segui o outro passo, que seria tonalizar, acinzentar. Então, vocês podem ver. E está bem fiel a cor, tá gente? Está bem claro mesmo, assim, quase platinado. Só não está platinado, porque aqui nas pontas ficou rosinha, assim, levemente rosado, né? Porque estava roxo. Então, assim, mas na raiz, até que assim, meus amigos, está praticamente platinado. E aí, tipo, abaixa um pouco a luz, assim. Então, eu compartilhar com vocês como eu fiz o processo passo a passo. Primeiro passo, eu usei a coloração da Keone, número 3000, que é considerada os superclareadores da Keone. É a tintura que mais clareia e que menos agride o cabelo. Em contrapartida, ela é mais cara, né? Toda tecnologia, tudo que é top, infelizmente é mais caro. Mas vale a pena, gente, porque vocês não vão ter corte químico. Porque, olha, eu jurava que eu ia perder muito cabelo. E, olha, sim, eu posso contar. Acho que eu não perdi dez fios de cabelo. Nem foi fios, na verdade, foi assim, quebras, né? Em todo o processo. Então, foi realmente incrível, porque eu dei uma marca maravilhosa. Não tem concorrência para ela. E aí, então, eu fiz, ao invés da descoloração, eu usei a Keone 3000 em todo o cabelo. E depois enxaguei, né? Deixei, acho que quase uma hora. Mas cuida, né? Vai cuidando para ver se o seu cabelo não quebra. Porque cada caso é um caso. Como eu estava usando bons hidratantes no meu cabelo, com certeza isso ajudou. Então, você cuida para ver se não vai começar a quebrar e você enxagou imediatamente. Como não estava quebrando, deixei até ficar bem claro e levou cerca de uma hora. Eu enxaguei, coloquei bastante hidratante. Eu usei esse hidratante aqui da Maracan Oil. Muita gente já conhece, né? Pode ser qualquer hidratante super potente que você tiver, mas eu usei este aqui porque eu sei que ele é muito bom. Mas também é um produto mais caro, né? Mas enfim, a minha preocupação era de não quebrar o meu cabelo. Então, vou mostrar para vocês como ele é. O meu cabelo é amarelo. É amarelo. Mas tudo bem que eu deve estar amarelo mesmo. Aí deixei mais uma hora no cabelo, deixei. E aí estou usando outro produto. Mas este produto aqui não tem nenhum mês que eu estou usando. Então, eu não acredito que ele fez tanta diferença. Mas pode ser que sim também. O meu cabelo é um make-up. Make-up hair, tá? E ele é para queda intensa. E ele tem cápsulas. Que você torna por dia. E assim. E assim. E aí também. E aí também. E depois que você faz esse procedimento. Que você lava e passa um hidratante. Você borrifa a noção tônica. Que é um sprayzinho. Que você borrifa todos os dias no cabelo. Eles aconselham a colocar no cabelo seco. Mas eu coloco logo depois que eu lavo. E ele já seca junto com a lavagem normal. Então eu coloco na raiz. E também coloco no comprimento do cabelo. É um shampoo base de bastante vitaminas. Sem sal. Sem álcool. Então. Um shampoo na loção tônica. Então. Realmente. Trata bastante o cabelo. Então. Coloco em todo o comprimento. Esse foi o primeiro dia. Segundo dia. A elematização. Ou seja. Tirar o amarelo. Deixar ele assim. Quando eu acordei. Tava aquele amarelo. Tinha que sair. Meu Deus. Que que eu vou fazer. E aí eu lembrei que eu tinha. A tintura da que eu dei. 15, 17. Tá. E aí. Que que eu fiz. Eu misturei essa tintura. Um pouco dessa tintura. 15, 17. Com um creme branco. O creme branco que eu usei foi o Fiber da L'Oreal. Profissional. E mais esse tonalizante da Keraton. Que é o Polar Ice. Então. Ele tem essa corzinha assim, bem azulada. Mas seu cabelo não vai ficar azul. Não se preocupem não. Tá. Então. Misturei. Esse aqui. A tintura da que eu dei 15 e 17. E um creme hidratante branco. Misturei tudo. Ah. E um pouco de água oxigenada também. A que eu usei foi a 12 volumes, bem fraquinha assim. E ficou assim o cabelo. Então, assim, é preciso investir um pouco. Realmente, é preciso investir para não ter a quebra química. Mas eu penso que é melhor investir e não ter a quebra do que você economizar para fazer o processo e depois ter que gastar e ainda ter o corte químico, né? Então, realmente, eu preferi gastar agora do que gastar depois. E já ficou essa tonalidade aqui, ó, gente. O que que não ficou perfeito? Que, na verdade, para mim, ficou ótimo, porque eu gostei. Ficou, assim, alguns tons mais rosadinhos, roxinhos, ó. Porque eu ia ter que deixar muito tempo e aí sim o perigo de corte químico ia ser maior. Então, eu preferi que ficasse assim, meio manchadinho, mas inteiro. Então, é isso, gente. Foi isso que eu fiz no meu cabelo. E eu, cara, eu estou curtindo muito, muito no mesmo. Nem me lembrava como era bolsa e a loira. Mas, assim, né? Depois, continuamos cuidados cada vez mais intensos, porque ele está, assim, poroso. Ele não dá um cabelo super macio, não. Eu vou mentir para vocês. Continuar usando o Makeup Hair, continuar hidratando muito. Mas, assim, dois produtos que eu tenho para indicar para vocês é o Makeup Hair, que eu tenho uma pesada impressão, que ele ajudou demais nesse processo. E o Fiber, a máscara Fiber, Fiber, né? Da L'Oreal Professional. Então, esses produtos, assim, foram corrigidas nesse processo. Além, claro, das tinturas da Q&A. A 3000, ao invés do descolorante. E a 15 e 17 para tonalizar. Então, é isso, gente. Esse vídeo era mais para dar um oizinho para vocês. Para dar a dica de como eu fiquei quase platinada. Não é? Platinada Rose. E a gente vai se falando aí, tá? Amém estar aqui com vocês. Estava com saudade. Se você gostou do vídeo, se você quer que eu volte a ser parceira do YouTube, Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um likezinho, tá? E aí eu vou continuar fazendo vídeos de ASMR com assuntos variados, ok? Super beijo e até a próxima. Good bless you!